O SUV T-Cross chega a 200 mil unidades comercializadas e o sucesso do carro faz a Volkswagen tirar de linha o conhecido Fox. Vamos conferir? O SUV T-Cross da Volkswagen alcançou a marca de 200 mil unidades produzidas no Brasil, número que mostra a boa aceitação do modelo no mercado nacional. Para a montadora, o sucesso do SUV T-Cross se deve em boa parte pelo modelo oferecer excelente espaço interno, elevado nível de segurança, tecnologia e conectividade, além de uma performance acima da média. O T-Cross é o primeiro utilitário esportivo fabricado pela Volkswagen na América Latina. Em setembro, o T-Cross 2022 chegou às concessionárias do país com uma série de novidades importantes, como carregamento de smartphone por indução, wireless charger e painel de instrumento 100% digital, com tela de 8 polegadas para a versão 200 TSI. Agora, comercializado somente com transmissão automática de 6 marchas, o SUV traz também o novo logo da marca na grade frontal e passa a ter a opção de ser oferecido na cor vermelha Sunset, que estreou no Nivus. O sucesso do T-Cross serviu para justificar a descontinuidade do modelo Fox, que deixa de ser produzido na planta de São José dos Pinhais, no Paraná. A última unidade do Fox, que saiu da linha de montagem, versão Extreme, na cor vermelha Tornado, passará a fazer parte do acervo da Volkswagen do Brasil e será uma das atrações da garagem Volkswagen, localizada na fábrica de Anchieta, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Desde o seu lançamento em 2003, o Fox foi produzido exclusivamente na fábrica do Paraná e ao longo destes 18 anos se consolidou como um modelo muito querido pelos colaboradores e desejado pelos clientes. Lançado em 2003, o Fox é mais um caso de sucesso da Volkswagen. Projetado no Brasil, o hatch teve mais de 1,8 milhão de unidades produzidas na planta de São José dos Pinhais. Aproximadamente 1,3 milhão foram vendidas no mercado interno e cerca de 500 mil unidades exportadas para diversos países em todo o mundo. Além da versão aventureira, o hatch, que se caracteriza por entregar uma posição mais elevada ao volante e ser muito prático na cidade, deu origem também aos modelos Space Fox e Space Cross. Ele também foi o primeiro modelo da marca a utilizar o motor de 3 cilindros 1.0, 12 válvulas, total flex e a adotar o câmbio manual de 6 marchas, reforçando seu DNA pioneiro no segmento. O Fox foi um dos primeiros modelos da marca produzidos no país a receber os controles de tração e estabilidade e estreou a transmissão manual de 6 velocidades. O pioneirismo sempre esteve no DNA do Fox. O que é gigante do Fox? Transcrição e Legendas Pedro Negri